O reconhecimento da gestão de procedimento, da gestão de processo, demonstra a preocupação do Poder Judiciário do Estado da Bahia com bom atendimento aos juros dicionados, mapeando os seus procedimentos, a sua estrutura organizacional, fazendo a sua padronização de atividades, fazendo o monitoramento dos resultados e uma melhoria contínua para que essa excelência possa ser sempre alcançada e para que a gente possa dignificar o Poder Judiciário do Estado da Bahia e contemplar e atender da melhor forma possível os juros dicionados. É com grande alegria que recebemos essa certificação. É a mensagem de continuidade dessa luta, dessa interação entre todos, desse sentimento de equipe, de missão cumprida e missão sempre a se cumprir de melhor forma. Esse é o nosso desejo sempre.